O navio calhou, mané, que vai batendo na ponte de Niterói, mané. Aqui o navio. Aqui, ó. O caralho bateu na ponte, aqui, ó. O caralho bateu na ponte, aqui, ó. O caralho bateu na ponte, aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Ó o ferro dele, levanta o ferro. A polpa aqui tem que descoladar, né? A polpa aqui tem que descoladar. A polpa aqui tem que descoladar. O caralho bateu na ponte, aqui, ó. O caralho bateu na ponte, aqui, ó. Tá bom? Bora, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. 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 Obrigado.